Sabe quem vai sentar essa mesa aqui, do café da tarde da família Mello? Jesus Cristo. É isso mesmo. Você tá achando estranho? Não, não acha estranho não. Quando você tomar café, quando você se alimentar, se tiver aí um pão de cada dia na sua mesa, não esqueça de sempre lembrar de Deus, ou seja, agradecer a Deus pelo alimento da sua mesa e nunca esquecer do Salmo 23, que diz O Senhor, meu pastor, nada me faltará. Então que Deus possa prosperar grandemente a sua mesa, seus armários, sua geladeira, e que você tenha também até pra fazer uma doação, uma cesta básica, e não esquecer do seu próximo. Aqui tem biscoito polvilho, tem bolo, café, leite, quentinho. Então é isso. Esse recadinho que eu tenho aqui pra vocês nessa tarde de hoje, desejo pra vocês um ótimo final de semana.